Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar a respeito do cano normal com chumbo normal, tá? Fiquem lá então com a gente até o final. Música 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 Essa broca minha aqui É uma broca de ferro De 5.4 milímetros Cano que atira slank 5.4 caiu do outro lado 5.4 caiu do outro lado Do outro lado Esse é o cano que atira slank A medida dele é maior Tem aqui minha broca De 5.50 Olha só 5.50 Ele entra forjado também Não vou ficar fazendo isso aqui senão vou danificar O arraigamento do meu cano Esse aqui é um cano Que atira chumbo Normal, esse aqui é um cano normal Um cano comum Tá Cano comum 5.4 Ó Ele entra estreito Eu tenho uma outra ferramenta aqui Que é de 5.38 Se eu não me engano Aí passa Legal Isso aqui é 5.38 Isso aqui é 5.38 Passa Bacana 5.38 O 5.4 Você viu 5.4 5.4 Ele entra E tem uma pequena resistência 5.5 Esse aqui é 5.5 Só entra no comecinho aqui Nem vai ter mais pra frente Ok Isso aqui é um cano normal É um cano comum Tá A diferença qual é do cano normal Pro cano que atira slug É Grossura do cano Diante interno do cano Tá Agora Qual é melhor Pra atirar chumbo leve Esse agrupamento aqui É com cano Que atira chumbo pesado O slug Esse aqui Tá Deu 18 milímetros De agrupamento 18 milímetros aqui Pegamos o cano normal Aqui Cano normal Esse cano normal aqui Deu 11 milímetros 11 milímetros De agrupamento aqui Um dedinho Mudei o chumbo Porque da outra vez Esqueci de testar Esse chumbo aqui Esse chumbo aqui é o Jumbo Express Diabolô De 15.35 Esse aqui é de 14.3 Até mais leve um pouco Tá Mas fiz o teste com esse daqui Ou seja O cano normal Atira Chumbos normais Com mais precisão Por que isso O que que eu vejo Quando você pega Um chumbo desse Normal De menos de um gram De menos de uma grama A única coisa que segura ele É a saia A única coisa que segura ele Estabilizado no cano Que é a saia Só a saia que segura ele Estabilizado O cano normal Ele fica estabilizado Pela cabeça Do chumbo E pela saia Olha só Como ele já tem Até uma restrição Para entrar aqui Olha assim Vou fazer força Para ele entrar Olha aqui Ele entra apertado Ou seja Ele estabiliza O chumbo leve Tanto pela cabeça Quanto pela saia Então o chumbo Ele fica mais estabilizado No cano Com o chumbo leve Ou seja Ele tem mais precisão Porque está estabilizado Pela cabeça E pela saia Esse daqui não O que está mantendo A estabilidade dele É só a saia Então a cabeça Fica um pouquinho Mais frouxa Dentro do cano Ou seja A cabeça do chumbo Fica mais frouxa O que que isso acontece Você perde Um pouco de precisão Ou seja O seu agrupamento É maior Do que o cano normal O cano normal O cano normal Você tem um agrupamento Muito melhor Com chumbo leves Mas O que que é o chumbo normal Até 36 grains Ele vai junto Com o cano Que ativa slug O cano que ativa slug Você só vai ter melhor Desempenho nele E chumbo acima De 36 grains Cleves Então qual o cano Que eu compro Você tem que saber O que que você vai abater Você vai abater Medios e grandes animais Com chumbo pesado Se você quer gastar Mais dinheiro Com chumbo pesado Chumbo pesado É mais caro Que chumbo leves Então vai já Para o slug Não mas eu quero Atirar só em pombinha Quero atirar só em rato Não sei o que Quero não vou Tirar o esporte Vai no cano normal O cano normal Aceita melhor Chumbo leves Essa é a prática Esse que eu estou mostrando Aqui para vocês Então qual que eu compro Eu compro os dois Compro os dois Compro o mais barato Que é o normal Eu compro o mais caro Que é o slug Você fica equipado Para o resto da vida Já que a decisão É tão grande Sim, compra os dois Fica com os dois Ou compra o cano longo Para tirar slug de 24 E depois compra o cano curto E depois compra o cano curto De 12 para tirar slug normal Você vai ficar feliz Do mesmo jeito E compra os dois canos Né Já que a decisão É tão cruel assim Combra os dois canos Por quê? Porque a carabina Aceita qualquer cano Qualquer comprimento Qualquer calibre Então você nunca vai ficar na mão Você não precisa ficar preocupado Que vai comprar Uma arma Você está comprando Uma plataforma Isso aqui é uma plataforma No qual você consegue Colocar qualquer cano Qualquer calibre Qualquer comprimento Qualquer marca Essa plataforma aqui Que a gente desenvolveu É a melhor plataforma Hoje disponível no mercado Muita gente vai ter que pedalar Para chegar nessa plataforma aqui Então a caçadora hoje Você pode usar Na maneira que você quiser Do jeito que você quiser Então vale a pena Ter uma caçadora Caçadora e a caçadora Não tem jeito Caçadora e a caçadora Não tem jeito Não tem para ninguém Então está aqui Cano normal E cano catil slug Fiz o vídeo aqui Para vocês verem Que o cano normal Agrupa melhor Com chumbo leve O cano de slug Agrupa também Um pouquinho mais Quando você coloca Em chumbos mais pesados O que que acontece Esse aqui O cano normal Perde um pouco de eficiência E o cano de slug Te dá mais eficiência Então na verdade É o seguinte O que manda É o seu bolso Se você tem pouco de dinheiro Compre os dois canos Se você Não quer comprar dois canos E vai tirar Chumbos leves Compre o chumbo O cano normal Ah vou tirar só Chumbo pesado Compre o cano de slug Esse é o conselho Que eu dou para vocês Espero que tenha gostado Esse vídeo Muito obrigado E até a próxima Valeu Tchau 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 684, 669, média 676, spread de 15, 5, 609, média 681, 693, Obrigado.